Quem sou eu pra não dar o meu perdão? Quem sou eu pra dizer não, se até Cristo perdoou? Quem sou eu pra julgar os erros teus? Se também eu tenho os meus, e quem na vida não errou? Quem sou eu pra negar a minha mão? Se a reconciliação foi sempre o que eu desejei. Você teve o seu erro afinal, eu também me portei muito mal. Quem sou eu pra não dar o meu perdão, se eu também errei? Se a reconciliação foi sempre o meu perdão, eu também me portei muito mal. Se a reconciliação foi sempre o que eu desejei. Você teve o seu erro afinal, eu também me portei muito mal. Quem sou eu pra não dar o meu perdão, se eu também errei? Se a reconciliação foi sempre o meu perdão, eu também me portei muito mal. Se a reconciliação foi sempre o meu perdão, eu também me portei muito mal. Se a reconciliação foi sempre o meu perdão, eu também me portei muito mal. Se a reconciliação foi sempre o meu perdão, eu também me portei muito mal. Se a reconciliação foi sempre o meu perdão.